E aí, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a herança da doença falciforme. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, essas daqui são os meus arrobas, que é todos fernandemato. E é só você me seguir lá que a gente vai continuar conversando por lá também, tá? E ainda, se você não estiver inscrito aqui no canal, é só se inscrever. Essa pergunta apareceu aqui já tem um tempinho e eu estava devendo para poder fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas eis que eu atendi um caso sobre isso, então eu decidi trazer. A herança da anemia falciforme funciona assim. Toda criança, dentro da barriga da mãe, ela tem hemoglobina F, de hemoglobina fetal. Então, ela não vai ter outra hemoglobina, vai sempre ser F. Aí, ela vai começar, quando estiver perto de nascer, ela vai começar a desenvolver as hemoglobinas que o gene vai formando, tá? Por que ela tem muita hemoglobina fetal? Porque ela precisa receber o oxigênio e a hemoglobina fetal, ela é mais ávida pelo oxigênio. Então, ela, na hora que uma hemoglobina encosta na outra, fala, nossa, eu roubo o seu oxigênio. Funciona mais ou menos assim. E aí, quando a criança nasce, a gente faz lá o teste do pezinho e o teste do pezinho vem hemoglobina F. E agora, né? Então, para a gente poder fechar o diagnóstico, a gente precisa de um tempo para que a gente veja quanto vai sobrar de hemoglobina F. E lembrando, né? Que o teste do pezinho, ele é uma cromatografia no papel. A gente precisa mesmo confirmar com a eletroforese de hemoglobina. Entretanto, a eletroforese de hemoglobina, ela vai precisar ser repetida mais para frente também, para a gente ver qual o padrão daquela doença, tá? O que acontece? Para a gente herdar, para ter uma anemia falciforme, precisa que os dois genitores sejam traço, ou um deles tenha anemia falciforme. Então, lembrando, o padrão genético é aquele assim. Se eu tenho traço e o parceiro tem traço, então ele pode mandar ou um gene doente ou um gene saudável. Então, ele vai ter 50% de chance de mandar um gene de cada um, só que aí eu vou ter 50% de chance de receber o gene saudável e 50% de chance de receber o gene doente de cada um dos pais. Aí isso vai ficar assim, 25% de chance de ser normal, sem nenhuma alteração genética, 25% de chance de ter a anemia falciforme e 50% de chance de ser um traço. Então, é isso. Só que medicina não é exata, então às vezes você vai ter um monte de filho e não vai ter nenhum com traço, ou vai ter todos com traço, ou vai ter todos doente. Então, na medicina sim, é 50% na lógica, não na prática, tá? Só que a doença falciforme, ela inclui outras hemoglobinopatias. Então, eu trouxe um artigo aqui que fala do S-beta-talassemia, que era esse caso que eu atendi. E o que acontece na S-beta-talassemia? Um dos genitores tem o traço da talassemia e o outro tem o traço falciforme. Aí, nas 25%, vai ter a chance de ter essa mistura dos genes, tá? Bom, e por que que isso é importante? Porque quando o paciente tem a S-beta-talassemia, aí a gente tem que tratá-lo como uma doença falciforme. Ela pode ser mais leve, sim, do que a anemia falciforme, até porque ela pode ficar com uma hemoglobina mais alta. Só que nesse trabalho aqui, que eu trouxe, ela mostra que existe um espectro muito grande de S-beta-talassemia. Então, a gente tem algumas S-beta-talassemias que são mais ou menos graves. E acho que aí também depende do gene da talassemia que foi herdada, tá? Bom, o que a gente precisa saber, então, de transmissão genética é isso. Fundamental fazer um pré-nupcial, um pré-terfílios aí, pra poder avaliar quais são os riscos e poder identificar assim que nascer. Por quê? Porque daí a gente começa o tratamento mais precoce, então, eu vou deixar aqui também uma revisão de quando e como é melhor fazer esse tratamento. Mas eu vou voltar em outro vídeo pra falar como que é, tá bom? Porque senão fica muito longo, aí fica um pouco chato. Mas eu vou deixar já essa revisão da Cochrane aqui, porque pra quem já quiser ir dando uma olhada, são 60 páginas, aí eu volto depois pra comentar, tá? Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!